Você já foi na feira? Hoje já foi na feira hoje, Lamania? Hã? Hoje? Não, na feira, feira, rapaz, né? Hoje é terça-feira. Perguntando da feira. Você de casa já foi na feira hoje? Você já deve ter notado que a variação dos preços é grande. E é grande mesmo. É, quando a gente começa a comer arroz e feijão, é porque o trem tá feio, é. A nossa equipe esteve na central de abastecimento de alimentos. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Giros, tá? Beijo para ele, tá sempre atendendo a gente lá. E a nossa equipe conversou com o presidente da Associação dos Comerciantes. A reportagem tá aqui, pode balançar. Frutas, verduras e legumes não podem faltar no prato do mineiro. A começar pelos benefícios dos alimentos para a saúde e pela variedade dos sabores nos pratos. Mas a variação de preços nesses alimentos exige que os consumidores façam uma pesquisa de mercado. Tá mais ou menos. Meio caro, meio barato. E a senhora, mesmo caro, tá levando também? Tô. Não pode faltar, né? Não fico sem verdura, né? A gente tem que comprar, mas porém a gente tem que procurar, porque é mais em conta, né? Se eu chego na feira, o legumes e a verdura dele tá num preço, eu passo lá na outra. Se a outra tá mais cara, eu volto a comprar na banca dele. Eu gosto de pesquisar, entendeu? A gente hoje em dia tem que viver de pesquisa, meu irmão. Porque se não for assim, é difícil, né? Tá tudo tão difícil. Durante o ano, diversos fatores contribuem para a oscilação de preços em verduras, frutas e legumes. Cabe ao consumidor pesquisar o que está em alta e o que está em baixa. Na central de abastecimento de governador Valadares, o presidente da associação de comerciantes descreve os produtos que subiram o preço e conta que o vilão da alta é o custo de produção. O que faz esse produto subir de preço hoje, embora a pessoa ache que é só produção, não é só a produção, é a despesa alta, é custo de mão de obra, de produção, é imposto, é encargos, transporte, isso tudo encarece a mercadoria. E aquele produtor, aquele comerciante que não souber calcular essas despesas, ele acha que está ganhando dinheiro e não está ganhando dinheiro. Ele simplesmente está se mantendo, né? Que é muito ruim para o mercado. Em paralelo à alta, a oscilação pode ser vista em alguns produtos que tiveram baixa nos preços, como a banana e a laranja. Banana prata, que estava mais de 10 reais o quilo hoje, você está vendo promoção na cidade, até de 4 reais o quilo de banana prata. Banana caturra está barato. Banana da terra, aquela de fritar, ela está mantendo o preço. Agora, qual que é o grande motivo dessa mercadoria estar com o preço bom? É porque está chegando o inverno, o tempo vai esfriando, o consumo de fruta cai, laranja baixa de preço. Entra a mexerica também, que é um produto de época, né? Que o pessoal gosta, consome muito. Então, tudo isso aí tende a puxar o preço para baixo. Ah, Eli, acabei de mandar um abraço para ele aqui, né? O negócio é comprar um tomatinho só por semana, né, Bebeano? Hã? Um tomate, um giló, uma vareta de quiabo. Se você puder também ir com o seu vizinho e falar, vamos comprar um chuchu a meia ali? É, compra o chuchu, parte. Ah, ninguém aguenta não, Gabigol. Tchau, gente. Obrigado.